O Sistema Digestório O Sistema Digestório O Sistema Digestório Hoje a gente vai trabalhar com o sistema digestório, que é o sistema que faz a digestão das substâncias do nosso corpo. Ok? Então, vamos lá. As macromoléculas, as substâncias grandes, elas são digeridas, transformadas em moléculas menores, para ter maior facilidade na absorção dessas moléculas no organismo. Então, o Sistema Digestório é dividido em duas partes. Ok? Ele é dividido em tubo digestório e glândulas anexas. O tubo digestório, a divisão é a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. Todo esse tubo vai ser chamado de tubo digestório. Já as glândulas anexas vão ser as glândulas que vão secretar hormônios, secretar enzimas, que vão ser representadas pela... Aqui já na nossa boca, vão ser representadas pelas glândulas salivares, pelo fígado, pela vesícula biliar e o pâncreas. Na divisão anatômica, na divisão em duas partes do Sistema Digestório, a gente vai começar a falar agora sobre o tubo digestório. O órgão que dá início ao tubo digestório é a boca. Então, vamos anotar aqui. A boca tem a língua, tem os dentes. Então, a gente tem os dentes que trituram o alimento, fazem uma digestão mecânica, transformam aquele macroalimento, aquela macromolécula em uma molécula menor e a língua vai empurrar o alimento. A língua também vai ter uma participação mecânica, vai empurrar o alimento e o átodo de guli vai ser chamado de deglutição. Na boca também, a gente tem as glândulas salivares, certo? E qual é a enzima que as glândulas salivares produzem? É a amilase salivar. As glândulas salivares produzem a amilase salivar, que faz a digestão dos carboidratos, do amido. Então, ela está fazendo a digestão do amido. Na boca, a gente tem um pH 7, é um pH neutro. Esse pH é ideal para o cultivo da amilase salivar. Então, o pH da boca tem que ser neutro, certo? Então, as glândulas salivares digerem o amido, fazem a digestão do amido. Aí, a gente vai e engole o alimento, certo? O átodo de gluli, deglutição. E o alimento vai para onde? Então, segunda parte do tubo digestório, a gente vai trabalhar agora com a faringe. A faringe, ela vai participar, é uma via que vai participar tanto do sistema digestório quanto do respiratório. Você vai encontrar logo ali perto a glote. Você vai encontrar lá a glote. O que a glote é? A glote é uma válvula. Ela que vai proporcionar a entrada do ar na traqueia, sistema respiratório, certo? E vai ocasionar, vai proporcionar a entrada do alimento no esôfago, que é o sistema digestório. Laringe vai ser vista só no sistema respiratório, tá galera? Laringe não faz parte do sistema digestório. A terceira parte do tubo digestório vai ser o esôfago. Então, o esôfago vai receber o alimento e vai transportar o alimento até o estômago. O esôfago tem uma musculatura lisa e essa musculatura vai ter movimentos periostálticos, que vai conduzir o alimento até o estômago, que é a quarta parte do tubo digestório. O estômago é a parte mais dilatada do tubo digestório. Ele vai ser um liquidificador biológico. Nele que você vai ter o ácido clorídrico, certo? Você vai ter enzimas como a pepsina, que é a enzima que digere as proteínas. E o seu alimento vai chegar lá no estômago e vai ter uma mudança brusca. O pH do estômago é o pH ácido. Varia em torno de 1 e 2. Por que o pH do estômago tem que ser ácido? É ácido porque não tem a esterilização dos talheres. A gente não faz a esterilização dos talheres porque não vai se comer. A gente não faz a esterilização da comida. Logo, a gente consome um monte de bactéria. E esse pH ácido, ele mata essas bactérias. Além de que, ele é ácido para poder fazer a digestão das proteínas, porque ele vai ativar a enzima chamada pepsina. O estômago é receptivo. Quando você já sente o cheiro do alimento, quando você bota o alimento na boca, o estômago começa a se dilatar, a aumentar de tamanho. Para ele receber o máximo de alimento possível. Então, o estômago é receptivo. Outra coisa importante do estômago é você pensar na mastigação. A gente tem que mastigar bem o alimento. Para poder quebrar o máximo possível aquele alimento. Aquela macromolécula e uma molécula é uma substância menor. Uma micromolécula. Para poder facilitar a digestão do estômago. Se você engolir um pedaço de carne, talvez aquela carne seja digerida em um dia inteiro. Demore um dia para ser digerido. Então, você tem que fazer uma mastigação ideal para poder quebrar o máximo possível. Para poder facilitar o trabalho do estômago. Que vai ser um liquidificador biológico. Beleza? Então, o próximo passo, o alimento vai do estômago para o intestino delgado. Então, agora a gente vai falar sobre o intestino delgado. Então, o intestino delgado ocorre a absorção das substâncias sólidas. E também ocorre muita digestão. O intestino delgado é dividido em três partes. Quais são as três partes? Ele é dividido em dodeno, jejuno e hílio. O dodeno vai ter grande parte da digestão e grande parte da absorção. Vamos lá. Então, o alimento quando entra no estômago ele vira o quimo. O quimo é uma mistura do alimento com o ácido clorídrico, com a pepsina. Então, quando o quimo entra no intestino delgado, ele recebe um jato de bicarbonato de sódio. Você tem uma mudança de pH no intestino delgado. O intestino delgado agora, ele possui um pH básico. O pH dele agora vai... Lá do estômago que estava pH 2, pH 1, ele vai agora passar para o pH 8 no intestino delgado. Ok? E o intestino delgado vai ser dividido em três partes. Duodeno, jejuno e hílio. O duodeno ocorre grande parte da absorção e também ocorre a digestão. Porque lá você vai ter o suco pancreático. O pâncreas vai jogar no duodeno o suco pancreático. Outra coisa. O intestino delgado, ele é a parte mais longa do tubo digestório. E você vai para o jejuno, que também ainda tem grande absorção. E essa absorção vai ter essa absorção até o hílio. O intestino possui bastante microvilosidade. A microvilosidade, ela serve para aumentar a área de absorção do intestino delgado. Então, o intestino delgado está absorvendo as substâncias úteis para o corpo e mandando para o fígado. Pela veia porta hepática. Então, o intestino delgado vai ter muita microvilosidade. Ok? E essa microvilosidade vai absorver essas substâncias úteis, ou substâncias sólidas, e vai mandar para onde? E vai ser mandado para o fígado, pela veia hepática porta. E da veia hepática porta, quando chegar no fígado, e no fígado que vai ser mandado para o sangue, onde vai ser absorvido. Ok? Agora, a sexta parte do tubo digestório, a sexta parte vai ser o intestino grosso. No intestino grosso, você tem a absorção dos líquidos. Por exemplo, quando você está com uma dor no estômago, está com um problema estomacal, consegue aquele problema estomacal, e você evacua aquele jato de água, tudo mole, é porque teu estômago está tão ruim, que aquele bolo fecal que chega no intestino delgado, desculpa, no intestino grosso, ele passa tão rápido que não absorve líquido nenhum. Por isso que você solta um jato de líquido. Quando as substâncias passam do hílio para o intestino grosso, você tem a formação do bolo fecal. Agora você tem o bolo fecal. Vai ser tudo que vai ter que ser mandado embora. A única coisa que você reaproveita do bolo fecal é o líquido. Agora, a gente vai terminar o tubo digestório. Qual é a última parte do tubo digestório? A última parte do tubo digestório vai ser o ânus. Então, galera, agora a gente vai falar sobre as glândulas anexas. Então, vamos lá. Quem são as glândulas anexas? A primeira glândula anexa vai ser as glândulas salivares. Então, a primeira parte das glândulas anexas são as glândulas salivares. A gente possui a parótida, que fica aqui na bochecha, a glândula sublingual, aqui embaixo, a gente produz muita saliva, e a glândula submandibular, que está aqui na mandíbula. É elas que produzem quem? A amilase salivar. O segundo órgão, que faz parte das glândulas anexas, é o fígado. O fígado tem uma pancada de funções. A gente vai ter uma aula só de fígado. Mas, a mais importante que tem que saber agora, uma das principais funções do fígado é é participar da metabolização do organismo. O fígado que produz a bile. Não é a vesícula biliar que produz a bile. É o fígado. Ele armazena, a bile é armazenada na vesícula biliar. Então, a terceira glândula anexa que a gente vai trabalhar vai ser quem? A vesícula biliar. Quem produz a bile é o fígado. A vesícula biliar armazena a bile. A bile que vai participar da emulsificação dos lipídios, da gordura, lá no intestino delgado, lá no do adeno. As moléculas de gordura são muito grandes. Então, elas têm que sofrer uma emulsificação. Para depois sim, a lipase, que é a enzima que vai digerir a gordura, fazer a atuação dela. A atuação dela, digerir a gordura. E a última glândula anexa que a gente vai trabalhar vai ser a pâncreas. E o pâncreas, ele vai produzir a insulina e o glucagon. Beleza? A insulina que capta o açúcar do sangue e leva para as células. E o glucagon que é agonista. Ele pega o açúcar das células e leva para o sangue. Lembra do glicogênio, a nossa reserva energética. Ela é quebrada em várias glicoses. E o glucagon está transportando, é o hormônio que está fazendo, transportando, conduzindo esse açúcar para o sangue. Então, terminando essa aula, então vamos terminar a aula agora. Nessa aula, a gente falou sobre dois tipos de divisão do sistema digestório. A função do sistema digestório, certo? Lembra que o sistema digestório tem função de digestão, absorção e até uma excreção no ânus. Certo? As grandes anexas, elas têm a função de produzir hormônios e enzimas. Ok? Tá bom? Posso encerrar agora? Posso encerrar agora.